Música 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 Guys, welcome back to my channel, Nikhar and Siriam I am Nikhar And Guys First of all Good morning to all I didn't have any hair wash and Siriam it hasn't come until now ele não se levanta de sua blanque então ele se despegue e despegue e despegue e despegue e despegue não se esqueça de ir embora então não se esqueça de ir embora 2 minutos e pessoal, veja mais um vídeo para ver o vídeo porque hoje vamos ficar muito interessante então se você gostar de nosso vídeo então se inscreva no canal nos comentários e se inscreva no canal e se inscreva no canal press o botão então vamos fazer a nossa vlog vamos senhor você pode ouvir olha seu pai não está com muito não está com muito muito não está com muito 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 esse aqui estou lenditinha e o juar é verdade não posso vir ai diga eu vou ficar bonito não posso vir ai dito depois o dia fica prendendo para sua casa eu vou ficar com pouco ou ia vir ai dito Mas você consegue ter de novo Oh cara, você não vai aquela Só deixa de novo para não chegar Não tiver hertz Ele não vai especificar que a gente não iria e a gente vai ficar apanhado Você não está apanhado, filho Eu não tivesse estado apanhado Então eu não vá com a água Precisa de novo Ou tu não vai Olha, olha 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 se ve... eu não vou dar a minha mãe eu vou dar a minha mãe eu vou dar a minha mãe cara, ela é muito ruim isso é que eu fiz isso é muito ruim mas ele não está ficando assim porque ela é muito ruim e aí está a ver a match e aí está 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 a match e aí eu estou aqui e agora eu vou a place de uma cidade Bom dia que lindo você está vendo né? wow uma vez senta-clause ele tem camas e agora vamos ver o 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